Boa tarde pessoal, já estamos indo para as 18 horas aí, tá? Findando a quinta, né? Quinta-feira. É, ó, terreno aqui já foi feito a terra pra nage, tá? Da obra aqui onde a gente vai dar o início aqui, galera. Aí onde a gente vai estar executando uma obra aí, uma casa de alto padrão, tá? De 148 metros quadrados. Então, é, o terreno mede 11 por 24, tá? A rua tem um descaimento bom, pessoal. Aqui nesses 11 metros aqui, eu acredito que tem aí de 70 a 80, eu não bati o nível ainda, mas de 70 a 80 centímetros de caída aqui, ó, naquela parte ali aqui, tá? A locação da garagem é na parte de cima, vai ser alocada a garagem aqui na parte de cima. E os quartos e banheiros vai ser alocada aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo aqui, a gente vai trabalhar com o alicerce da casa já na divisa. A casa vai pegar total a divisa, vai ter um fosso de iluminação, né? No canto ali. Mas quem vai acompanhar a obra vai ver tudo isso. Então aqui, ó, a gente vai estar fazendo uma baldrame, um alicerce, né? A fundação, o alicerce, aqui nesse corte, que é a divisa aqui, ó, onde tá o piquete aqui, ó. Então a gente vai estar fazendo o alicerce da casa, já fazendo a fundação, fazendo esse alicerce com a baldrame da casa, e já pegando a parte de cá. Vai fazer uma permeabilização nessa parte, né? Porque o terreno do vizinho aqui é mais baixo. Aqui vai ser o padrão de energia, mas vocês vão me acompanhar aí, galera, vocês vão ver. Então, é que nem eu falei, o terreno tem um decrível aqui, ó, dos 80 centímetros mais ou menos. De lá pra cá tem uns 80, a rua caindo aqui, tá? A garagem vai ficar pro lado de cima. Na divisa aqui, pessoal, desse barranco aqui, ó, que foi cortado, vai dar aqui mais ou menos aí um, eu acredito, um metro, um metro e pouquinho, tá? De terra encostada na obra. Só que aqui vai ser só a garagem, então, e pra lá vai ser muro, tá? O pensamento aqui é trabalhar com muro de broco estrutural, tá? E essa parte do muro, que vai ser uma parte aqui ou outra ali, que vai dar uma contenção de terra, né, ó. E o terreno foi feito a terraplanagem. Aqui no fundo aqui, galera, ó, vai dar uma contenção de terra. A gente vai tá fazendo esse muro aqui, tanto esse como aquele ali mais reforçado, né? A parte do baldrame pra baixo, impermeabilizando certinho. A gente já pediu pra cortar, como aqui tá o piquete, ó, a gente já pediu pra cortar aqui o meio metro mais pra poder tá trabalhando, impermeabilizando o muro por trás. Aqui, mesma coisa, ó. A gente cortou um pouquinho mais, né, ó. Aqui eu tô de fundo do terreno, focado pra frente, ó, tá? Aqui vai pegar o sol da tarde, né? Da tarde, vai pegar o sol na parte da tarde ali. Olha, o barranco foi cortado, mas esse terreno aqui vai ser tirado muita terra, pessoal, tá? Aqui ficou um pouco de terra porque a previsão aqui da cidade é de ficar uns 10 dias chovendo. Então o cliente tem medo de algum problema aqui na estrutura dessa casa aqui. Então ele pediu pra manter uma terra aqui, tá? Porque essa água infiltrar pro lado de lá tem uma terra pra conter a chorrada. Mas não vai ter. Aqui é o muro de arrimo, foi eu que fiz. Essa obra do fundo foi eu que fiz. Foi que eu conheço ela e eu fico tranquilo. Beleza? Ó, a divisa é aqui, né, ó. Aqui. E sai lá, ó. O terreno tá tudo premiado, certinho. Então a previsão da execução aqui é terça-feira, terça, quarta-feira da semana que vem. Hoje é quinta, né? De terça a quarta-feira da semana que vem, tá? Por quê? Poderia até já tá fazendo o gabarito, batendo o nível, soltando o nivelamento certinho. Fazendo o gabarito, né, pra soltar a locação das estacas, a locação do baldrame certinho. Que a gente vai furar as estacas, tudo com a perfuratriz. E depois vamos tá aí fazendo uma caixaria, o baldrame, né? Eu poderia tá soltando isso, pessoal. Mas só aqui o que acontece? Aqui na cidade as obras tá tudo parado, tá? Essa aqui tá parada, aquela ali tá parada, aquelas outras ali embaixo tá tudo parado. Todas as obras tá parada aqui. Teve um decreto municipal e parou a cidade de terça-feira agora até terça-feira que vem. Segunda, né? Até acho que até segunda. Segunda, segunda não vai poder tá trabalhando. A única coisa que foi feita aqui foi a terra pra nasce, né? Ontem e hoje. Então não vai trabalhar. Então o que vai acontecer aqui, galera? Eu só vou conseguir vir trabalhar aqui a partir... Eu acredito se o prefeito não prorrogar o decreto. Terça-feira, tá? A gente vai tá aqui já fazendo a parte do gabarito, né? Vamos soltar o gabarito, a marcação certinho. Tá alocando as estacas, porque a previsão da perfuratriz furar aqui é dia primeiro. Dia primeiro agora, próximo. Já tá furando, né? Aí no caso eu vou tá fazendo a marcação certinho. Vamos tá com... Vamos marrar as ferragens. O cliente pediu pra mim marrar. Então a gente vai tá marrando as ferragens. Fazendo a marcação, a alocação certinho da casa, né? Já marcar as estacas do muro, marcar tudo pra deixar tudo furado. Aí vai vir na concretagem, a gente vai tá concretando com usinado, tá? Não vamos tá fazendo concreto da baldrame, nem das estacas, nem laje. Na bitoneira, vai vir concreto usinado. Mas quem acompanha o Peleguinho com sonho sabe que Peleguinho não deixa passar nada, não. Ele mostra tudo, né? Se tiver que postar dois vídeos por dia, nós vamos postar. Pra tá mostrando pra vocês aí o passo a passo dessa obra. Beleza? Então é isso aí, galera. A terra planagem foi finalizada, tá? Eu filmei a máquina aqui, pessoal. Mas eu acho que eu não tenho necessidade de eu tá mostrando máquina trabalhando, né? Porque eu vou mostrar máquina trabalhando aqui e não tem muita necessidade. É só a gente falar o que a gente vai fazer. Uma casa de 148 metros. Uma casa de alto padrão, né? E o terreno tem de crive. Que ali a gente vai fazer um muro de contenção. Vai trabalhar com o muro de broca estrutural. A garagem vai ter uma garagem pra dois carros aqui na parte de cima, né? Mas aí vocês vão acompanhar, né, pessoal? Eu vou ter o... Eu vou tá falando pra vocês como que, né, vamos locar. Vamos pegar o nível lá da casa. Saída aqui do meio fio, né? Que é a guia. Como que a gente vai fazer. Depois a gente vai ter dicas de marcação de estágio. Vamos tá falando aí pra vocês aí tudo aí. Que vocês vão me acompanhar nessa obra aí, ó. Até o final do ano aí. Aí vão tá nessa obra aí. Aqui na frente vai ser calçada de paver, tá? Paver na calçada. E vai ter muito conteúdo aqui, galera. Se vocês me acompanham aí que vai ser show de bola. Beleza? Então é isso aí, galera. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Tá? A previsão da gente dar início aqui, tá? É de terça-feira pra frente e em diante. Beleza? Galera, então é isso aí, tá? O que eu tenho pra compartilhar com vocês aí, ó. Mostrando o terreno, né? Que nem eu falei. Acho que não adianta ficar mostrando máquina trabalhando aqui, né? Eu já tenho outros vídeos aí mostrando reto-escavadeiro, trabalhando, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou postar nas histórias aí. Nas histórias aí, um pouquinho da máquina trabalhando. Aí vocês vão nas histórias e vê a máquina lá trabalhando. E eu tô falando aqui do terreno, beleza? Galera, então é isso aí, ó. O terreno tá preparado. Tá tudo certo pra nós começar a obra, tá? E já vamos fazer o padrão de energia. Vamos pedir água. Vamos trazer a casinha. Vamos tá falando disso aí também, tá, pessoal? De água, de energia. Do abrigo que a gente vai tá guardando material, ferramenta, tá? E vamos tá falando várias coisas pra vocês aí. Só que a partir de terça-feira, tá? Se o decreto não prorrogar, terça-feira a gente tá filmando aí, beleza? Galera, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau.